Você é professor de música? Você trabalha com o ensino de música? Você é estudante de música? Então, sem dúvida nenhuma, o conteúdo desse vídeo é importantíssimo para você. Fala, galera! Eu me chamo Pablo Krominski, sou educador musical, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o modelo CLASP de ensino de música proposto pelo educador musical inglês Kate Swanwick. Mas, afinal de contas, o que é o modelo CLASP? Por que ele é tão importante para a minha profissão? Esse modelo vai aparecer no livro A Basis for Music Education, de 1979, e é estruturado a partir das principais formas pelas quais eu e você nos relacionamos para com a música. Esse modelo traz consigo uma visão filosófica sobre educação musical, no sentido de enfatizar as modalidades de fazer musical ativo, que são aquelas que devem protagonizar as nossas aulas de música, e as modalidades de fazer musical passivo, que têm a sua importância somente quando elas apoiam e tornam possível a concretização das modalidades de fazer musical ativo. No CLASP, nós, educadores musicais, priorizamos a vivência musical dos nossos alunos nas modalidades centrais de fazer musical, que são composição, apreciação e performance. A literatura e as informações sobre música, bem como os estudos de técnica propriamente ditos, eles são importantes no sentido de subsidiar, dar suporte para que as modalidades de composição, apreciação e performance se concretizem na sua aula de música. Para que a gente possa compreender, de fato, o papel, a função de cada uma dessas modalidades de fazer musical, nós vamos começar primeiramente pelas modalidades mais importantes de fazer musical, que são as de composição, apreciação e performance. A composição musical, dentro do modelo CLASP, ela compreende todas as formas de invenção, de criação musical, não apenas aquelas escritas dentro da notação tradicional ou de alguma notação musical alternativa, mas também aquelas que acontecem de uma forma improvisada, não necessariamente escrita. Quando falamos de composição musical dentro do modelo CLASP, nós estamos falando de organização de ideias musicais que resultem na elaboração de uma peça, independente do nível de complexidade ou do tempo de duração da mesma. É importante mencionar que quando nós falamos de composição musical, nós não estamos nos referindo à criação ou invenção de letras, muito menos à invenção ou criação de paródias. Muitas vezes, essas atividades são tratadas erroneamente como atividades de composição musical. Elas podem até ter um teor de criação, mas não na esfera da música, talvez na língua portuguesa, mas em música, essas não são atividades de composição musical. No que diz respeito à apreciação musical, sendo a música um fenômeno sonoro, a forma mais fundamental de nós a abordarmos em nossas aulas de música é através do ouvir. Assim sendo, a apreciação musical é a razão central para a existência da música, portanto, um objetivo constante na educação musical. Neste sentido, a apreciação musical dentro do modelo CLASP refere-se a uma escuta atenta, ativa, concentrada, na qual os nossos alunos prestam atenção, eles focalizam os materiais sonoros, os efeitos, os gestos expressivos, bem como as relações estruturais na peça, compreendendo como esses elementos são combinados. A performance, por sua vez, ela contempla todo e qualquer tipo de comportamento musical observável, desde o acompanhar de uma canção com palmas, até mesmo a apresentação formal de uma obra musical para uma plateia. Refere-se, portanto, àquilo que os alunos reproduzem, aquilo que eles imitam de alguma forma, seja o cantarolar de uma melodia que você leva para a sua aula, seja um ritmo executado em percussão corporal ou com instrumentos musicais que você ensina para os seus alunos. No que se refere ao papel da literatura e das habilidades técnicas, elas atuam como modalidades secundárias, modalidades de fazer musical passivo, que, como nós já comentamos, elas têm a sua importância quando elas subsidiam, quando elas dão suporte para a concretização das modalidades de fazer musical ativo. Quando falamos de literatura, Literature Studies, nós estamos nos referindo a estudos sobre teoria musical, história da música, biografia de um determinado compositor, entre outros. Quando falamos sobre a técnica, Skills, nós estamos nos referindo à competência funcional para conseguirmos realizar uma determinada atividade. Por exemplo, a agilidade necessária para a gente conseguir tocar um determinado trecho do piano, a técnica vocal necessária para alcançar determinadas notas graves e agudas com uma certa qualidade, e assim por diante. Essas modalidades de fazer musical passivas, elas são importantes na minha aula de música? Sem dúvida alguma, desde que elas subsidiem, elas suportem, elas tornem possível a concretização daquelas modalidades de fazer musical ativo que nós já vimos, composição, apreciação e performance. Todas essas dimensões de experiência musical ativas e passivas, elas devem ser interrelacionadas nas nossas aulas de música de uma forma equilibrada. Uma coisa equilíbrio dentro do modelo CLASP não significa você dedicar períodos de tempo equivalentes entre atividades de composição, apreciação e performance. Por exemplo, uma atividade de apreciação de 10, 15 minutos pode dar base, pode subsidiar uma grande atividade de composição que vai se estender por duas, três, talvez até quatro aulas. Além disso, pensando numa educação musical abrangente, os nossos alunos, eles devem vivenciar em nossas aulas de música as modalidades de composição, apreciação e performance, sem necessariamente se especializar em cada uma delas. Nos próximos vídeos, eu vou trazer alguns exemplos de atividades de composição, de apreciação e de performance musical dentro do modelo CLASP. Por isso eu peço para você, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, com todo mundo para quem você acha que esse vídeo pode ser importante. Beleza? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima!